Já o comércio da região está otimista com as vendas para as próximas semanas. É que amanhã começa a ser paga a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Uma injeção de dinheiro e de ânimo nos comerciantes. Tem muito aposentado de olho na primeira parcela do 13º salário, que será liberada no próximo dia 25. Vou normalmente pagar a conta. Pus neto, dois presentinhos. Eu vou arrumar uma área no fundo e a área da frente. Uma reformada na casa. Mais de 28 milhões de assegurados da Previdência Social vão receber o adiantamento do 13º. A parcela será depositada para as pessoas que durante o ano receberam benefícios previdenciários, como pensão por morte, auxílio-recusão, salário-maternidade e, claro, para os aposentados. Não é data comemorativa, mas não deixa de ser um período bom para os lojistas. Com a chegada do 13º para os aposentados, a expectativa é de movimentação no comércio. O dinheiro tendo acaba se gastando. É em presente, é o pagamento de conta, que às vezes a pessoa está devendo, ele aproveita para colocar a casa em ordem e o restante do dinheiro é para comprar. Isso faz um movimento muito bom no comércio. Este empresário do ramo de roupas masculinas já começou a preparar a loja para receber os consumidores da terceira idade. Algumas ações devem ajudar a chamar a atenção para as compras. A gente arruma a vitrine, coloca promoções, preços também na vitrine, nos produtos, faz a precificação mesmo e a atenção é atrair. Dona Maria ainda não está com o 13º nas mãos, mas não perde tempo e já pesquisa para comprar com esse dinheiro. A gente recebe uma parte agora, não é? E a outra em dezembro. Em dezembro eu vou pôr na poupança. E agora vai comprar uma mesa? Agora eu vou comprar uma mesa. Vai ser bem útil? Faz tempo que a senhora queria comprar uma mesa? Faz. Então é só com o 13º. Obrigado.